E aí galera do YouTube, sejam bem-vindos a um novo vídeo e nós estamos aqui, vamos mostrar essa casa, bom, essa casa é tipo, me apresenta o seu, vamos lá, aqui, opa, deixa eu tirar o nodos aqui, tá, aqui tem a farm de madeira que tu cai lá embaixo, só que eu tirei a aguinha que cai lá embaixo e daí a gente ferrou, não dá, tá, aqui é a casa, pule se você é corajoso, vai, vai tu pro primeiro, foi, foi também, tu vai caindo assim pelo estúdio e vai cair em cima do lag, puta merda, bugou aqui, tá, aqui é a nossa casa, eu vou ficar aqui pelo, peraí que eu vou botar o fricã e o fly aqui pra eles verem a nossa casa direitinho, Aqui é a nossa casa, ó, tô sobrevoando aqui, ali é o totem, ali é o quarto, aqui é pra subir pro segundo andar, aqui é as ovelha, aqui é o tobogã que eu fiz, e eu vou botar ela por dentro, aqui também é minha farm, minha farmzinha, deixa eu tirar agora o flicã aqui, ó, Aqui é o fricã, dentro da bunda. Ai, o fricã, tá, estamos aqui, tá, aqui ó, vamos entrar aqui, aqui é a lixeira que alguém tirou a lava. Foi eu? É, aqui, foi um minuto. Aqui, um minuto. Aqui, eu vim os caras tentar nos matar, eu usei a lava pra matar eles. Aqui, assim, lá. Aqui as abobras, a broba. Ah, vou mostrar aqui embaixo também pra vocês. Que aqui embaixo Tem as ab... Ih, olha a broba que tem aqui Vem aqui ver as ab... Vamos fazer uma série também Esse servidor, eu acho Quarto do Fred Vou roubar pra dele Eu tô quebrando rápido demais, velho Meu Deus Quarto do Speed Aqui, ó Tudo meu 7, tudo Não sou hack Só que não, só que sim, né Vamos ver Quando a gente pegou os demais, a gente não era hack Agora a gente é hack Na verdade, a gente não usou a gente ser hack Ô, cara Como é que tem um ovo de invocar lobo aqui? Ah, eu comprei Ah, eu devo comprar? Bom, aqui tem um... Uns drops de mobs Aqui são outros Outros tipo Areia, tocha, flor, lá Minerios Aqui os mineiros Tem... Opa, vamos juntar aqui, ó Tá Tem a madeira Tem os blocos Ahn... Aqui outros blocos Ahn... Que que é isso? Comida Não, não Olha a comida que o Fred separou Ele separou Ah, muda Ahn... Vitória Red Aqui não é comida, cara Aqui é plantáveis Não, olha ali, ó Comidas Aonde comidas? Aqui, ó Ahn... Comidas e plantáveis, entendeu? Tá bom Aqui as flechas Aqui é abadusas E aqui as ferramentas Bom Aqui é do meu outro Vem com o baldeiro Que eu vou ter que Mandar ele destruir É, a gente ainda tem que Mandar ele Aqui a nossa TV de uma polegada, né? Bem bonitinha TV de uma polegada As fornalhas Essa casa ficou bem boa Tipo, eu vou botar pro home casa Aqui, né? Home casa Não assiste Multishow Meia noite, entendeu? Tá Aí aqui, ó Casa Por isso que você cansa Então Pra tu ir lá em casa Como eu já disse No início Tu tem que pular Pra vir aqui Pra nossa casa Ficou bem Bonito, sim A casa que construiu Foi o Fred O resto por dentro Mais ou menos fui eu Aqui é a nossa Ovelhinha linda Que eu pintei E é isso, galera A nossa plantação Na onde? Já mostrei Já mostrou? Já Será que eu sobrevoei lá antes? Tá Então O vídeo Fica Por aqui Então Se ligue na série Que eu vou fazer Eita Eu tô com fome Deixa eu botar aqui Não, eu não te adicionei Ainda Ah, é A, é Ela tá A minha outra conta Bom, galera Então O vídeo Fica por aqui E Eu vou voltar Então Com a série Desse servidor Que é muito legal Porque também Se tu O servidor Vai tá aí embaixo Na descrição E também Uma coisa Quando tu Tu mata com um mob Tipo Creeper Tu ganha 3 pila O zumbi e esqueleto São 1 A aranha São 2 pila Vamos matar aqui Ou a gente faz uma série É Batei o esqueleto Ó lá Você recebeu C1.0 Créditos Para acabar com o Botei teu money E meu money Onde a gente pode Caraca 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 Então Falou galera Até o próximo vídeo Com a série Ó Vamos instalar a série Do Vamos fazer uma série Do Hero Bar de frente Talvez A gente faz online Ó Vou botar o Creeper Ali para finalizar Para vocês verem Como eu ganhei 4 pila Tá rosinha O nome dele Para mim Por causa do Nottos Aí ó Seu maldito Era para mostrar Como eu ganhei 3 pila Tá então Falou galera Foi